E aí pessoal, o vídeo de seu programa aqui, eu chego em VEI E eu estou aqui com um novo vídeo pra vocês galera De um mapa de Minecraft pra 1.11.2 Seguinte, o nome do mapa pessoal é nada mais nada menos do que 15 maneiras de morrer no Minecraft O que parece ser muito da hora Porque hoje vamos descobrir 15 maneiras de morrer no Minecraft O mapa é sobre o certista maluco que quer descobrir como fazer a vida durar mais Então vamos ver aqui Eu já fiz todas as coisas aqui que eu tinha que fazer Olha só, botar a moda sobre a evência Vamos botar a game rule que é necessário Eu já li as regras pra não ter que ler em vídeo E a gente não perder tempo, né pessoal Vamos lá Pronto Coloquei o Keep Inventory E seguinte pessoal, se vocês gostarem desse vídeo Eu vou lembrando logo, deixa o like aí embaixo Pra vocês não esquecerem E caso vocês queiram que eu traga mais mapas assim De mortes e de trollagem De maneiras de coisas Deixa o like aí embaixo, por favor, que vai me incentivar a trazer mais Eu gosto tanto do apoio que vocês me dão Às vezes os comentários é muito da hora E seguinte, vamos começar o mapa sem mais delongas Pã, 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 pã Ok Olá Eu vou precisar da sua ajuda em um experimento que eu estou conduzindo O meu nome é Dr. Fletcher Eita, eu tenho que fazer uma voz pra ele, né Mas eu não sei fazer voz de cientista, maluco Tá, vamos fazer uma voz mais com R's, vai Clique depois que ele dizer o nome dele, tá bom Pronto Você deve conhecer o meu sobrinho Ele é o Dr. Trayrus O ajudante do Dater M De qualquer forma O experimento Se você escolher aceitar Eu vou precisar testar várias maneiras diferentes de morrer Que? Você quer o que? O cara quer testar o que, mano? Ei Droga, eu pensei que dava pra derrubar ele no Void Ei, eu caí O que aconteceu? Eu morri, eu acho que foi porque eu empurrei ele aqui Tá bom Então tá bom, vamos lá Ele falou que se eu escolher aceitar Ele vai testar várias maneiras de morrer Pra poder fazer pesquisas Que podem ajudar as pessoas a verem mais Ok, então Clique se você quiser fazer o experimento Clique se você não quiser fazer o experimento Olha só Olha só, olha só Vamos pensar A gente quer morrer Pra fazer as pessoas verem mais Ou a gente não quer morrer e fazer as pessoas verem menos Droga Eu morro das duas opções Tá, vamos clicar aqui então Bom Eu estou feliz que podemos ser parceiros hoje Eu não te disse antes Mas É Você não vai fazer isso só pelo dinheiro Mas você vai ser pago Cada coisa que eu fizer hoje Mas não se preocupe Você vai respawnar em cada quarto Pressione o botão pra proceder O negócio primeiro Tá, tenho que clicar esse botão aqui Acho que é esse botão que ele tá falando Clique aí Primeiro A primeira área aqui fora Você vai precisar Achar um jeito de morrer nesse level É Aproveite e usar outdoors Que eu acho que as coisas Tá Essas coisas que ele tá falando Besteira Meu Deus Biscoito grátis Meu Deus Galera Ele tá dá um biscoito grátis Pra gente Vamos encher o biscoito O biscoito grátis Que isso aqui também Mais biscoito grátis Vou pegar mais biscoito grátis eu gosto de biscoito grátis Tem água aqui Tem água aqui E esse buraco aqui Ah tá, ele fala o que que faz Ok, a gente tem headstone aqui Que acho que é pra gente fazer alguma coisa Com alguma coisa pra gente poder morrer Então vamos pegar essas headstones O que mais que tem aqui em cima Um baú com trapdoor Passos gelados Como assim passos gelados Você achou o item secreto, tá Mas o que que esse item secreto faz Ah é pra gente morrer afogado Será que é pra gente morrer afogado mesmo Vamos morrer afogado pra ver o que acontece Será que, não pode ser, não pode ser tão fácil Porque assim, não dá pra gente subir daqui Tipo de qualquer forma A gente caiu na água, não dá pra voltar Vamos morrer aqui afogado pra ver o que acontece Eu acho que quando alguém morre afogado Eles fazem esse barulho de glup Pra dizer que tá se afogando mesmo Morre logo, morre Morre Morri, pronto Meu Deus, eu passei Meu Deus Ai meu Deus, que da hora eu passei Nesse level você vai ter que achar The budget block Eu não sei o que que é budget Tá, tanto faz Não esqueça de pegar sua picareta Que está dentro do baú Você vai precisar dela mais de uma vez Ah Os blocos vão estar perto de um toche de redstone Boa sorte Ele não vai estar nessa área Então ele me deu o que? Ele me deu... Tá, vamos pegar a picareta Que vai ser necessário Vamos pegar mais uma picareta Mas eu tô com muita coisa no meu inventário Acho que eu vou botar esses biscoitos de volta Aqui, eu acho que eu fui muito gananciosa Eu não vou comer esses biscoitos tudo Tá, vamos botar os biscoitos de volta Ok Tenho que quebrar os blocos de minérios E acho que isso vai acontecer alguma coisa Era isso que ele disse pra gente fazer Né? Então tá bom Vamos quebrar todos os blocos de minérios que a gente achar Ok Essa picareta pelo menos ela é rápida Eu não perco tempo O que que é isso aqui? Opa Mas só tem um biscoito Ele disse que ia estar perto de um negócio de redstone Será que essas redstone aqui são pontos? É pra gente salvar esses pontos aqui? Tá bom, vamos salvar os pontos Tem que achar o minério certo, né? Cadê? Opa, o que que é isso? Galera, o que que... Será que eu deveria ter quebrado isso aqui? Eu não sei se eu deveria, mas ó Tem um negócio aqui Esse negócio é diferente Quebra isso aqui Quebra esse bloco aqui Opa Opa, era aqui mesmo, hein? Ó, parece que... Diamante Meu Deus, galera A ganância é uma coisa maravilhosa A gente tem diamante pro resto da vida Eu vou quebrar as paredes desse negócio Ai, que maravilha Meu Deus Eu estou rica Eu estou rica The Motherlord Como assim? Ai, meu Deus O bicho do Minecraft Ai, sai daqui Eu esqueci o nome dele Antes que eu jogue Minecraft Eu não sei o nome dele Como assim? Morre 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 Antes que ele me mate Morre Ai, droga Será que eu vou deixar ele me matar? Já parou pensar nisso? Eu acho que é pra eu deixar ele me matar, pessoal É, faz sentido É pra eles deixarem ele me matar Verdade Não tinha sentido eu matar eles Se eles podem me matar Então me mata aí, galera Vai, mata Mata mais Bate mais forte Mais Morri Opa Aí, passei O dispensa com botão Pode ser colocar no diamante bloco Onde que tem um diamante bloco aqui? É pra gente colocar ele em algum lugar, hein Mas eu tenho um bloco de diamante Só que eu não sei se eu preciso colocar ele no chão Pra funcionar as coisas aqui, né Ali Boa Aqui está Clica no botão O que aconteceu? Meu Deus A gente para aqui embaixo Será que é pra gente pegar esse ferro aqui? É, pessoal Pelo visto é pra eu morrer afogar Então morrer afogar aqui Vamos ver Estamos em outro estágio aqui Zumbi De 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 zumbis Dá pra gente entrar aqui? Não tem zumbis Tá, então por quê? Por quê, Deus? O que a gente tem aqui? Tem uma linha Aí a gente tem um Um negócio de De coisa A gente achou Um coração do Dr. Fletcher Meu Deus Será que É o item secreto dele? O coração dele? Meu Deus Tá, vamos sair daqui O que será que tem pra gente fazer aqui? Aqui tinha um tiro ao alvo, né Mas o que será que tem aqui? Pena E isso Que da hora Mas eu ainda não sei o que fazer Será que é pra gente fazer um arco E atirar ali no meio? Um arco se faz assim no Minecraft A gente tem três linhas Exatamente o que a gente precisava E Como é que se faz? Eu não me lembro como é que se faz Como é que se faz mesmo? Eu não me lembro como que se faz Flecha no Minecraft Ah, ok Eu aprendi Deixei pra lá A gente tem quatro flechas Vamos fazer mais flechas Vamos fazer tudo de flechas Que a gente tem Pronto A gente bota isso aqui 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 Não, ao contrário Ok Temos bastante flechas Vamos ver pra que Que elas vão funcionar Ah Pum Não, não acontece nada? Nossa, pessoal Não tá acontecendo nada Tô ficando triste Eu acho que Tem alguma coisa por aqui Pra gente atirar? Ou isso aqui é só uma dica E tem um botão espalhado Pelo mapa A gente não sabe Eu desisti Não tinha como Não tem nada Pra eu atirar aqui em cima Pelo visto Então vou fazer o que? Vou subir em cima desse arco Vou me jogar E que vai ser considerado Como morte, né Faz sentido? Faz Vamos morrer se jogando Do negócio O bagulho é tóxico Pronto Chegamos aqui em cima Deixa eu subir um pouquinho mais Que aí eu acho que eu morro Pã, pã, parará Tarará Acho que agora vai Ui Não, tô viva ainda Não, galera Vai se recuperar Ah, não, pessoal Um, dois, três e Ui Bom, eu consegui morrer Haha, não foi difícil, hein Mas doeu muito Não foi? Ok Então a gente tem que Colocar um minecart E E achar a saída É isso que a gente precisa É isso que a gente precisa aqui A gente vai trabalhar com minecart Ou uma galinha aqui Liberdade das galinhas Sai daí, galinhas Sai daí Vamos ver o que tem aqui Que tem um minecart Não, tem uma barra de ferro Tem outra barra de ferro aqui Será que eu vou pegar ela? Pra fazer um minecart Vai que é pra gente colecionar E ir pegando Fazendo minecart, né Nunca se sabe Tem mais coisa aqui Outro Eu acho que é pra gente fazer isso mesmo É pra gente procurar ferro Aqui é um find the ferro Entendeu? Find the button Find the ferro Eu não sou engraçado Eu entendi Tá tudo bem Ok, a gente tem que achar mais baús Deve ter com certeza Algum embaixo dessa água Não, não Esse aqui é só um bug Deve ter com certeza Baú aqui embaixo dessa água Pra gente poder fazer o carrinho Aqui Opa Achei madeira de cavalo Ferro E um botão Pra que que a gente vai botar Aonde que a gente vai botar esse botão? Eu não faço ideia Mas a gente vai botar em algum lugar Ok O que mais falta? Deve ter Eu não sei quantos ferros são necessários Acho que são seis Pra gente poder Ó, redstone Redstone eu acho que é contado como ponto, né L, O, L Tá Lol Pronto Eu acho que são quatro que a gente precisa Pra poder fazer isso Será que se eu matar essa galinha Vai dar Vai dar ferro? Só conta Só vamos saber se matarmos Não, não Ele só deu pena E frango Deixa pra lá Eu quis testar Me perdoem, pessoal Onde será que tem mais coisa por aqui? Deve ter mais ferro por aqui Não é possível, né Não? Não? Eu acho que é possível sim Não ter Bom, pessoal Eu me toquei que eu ia ser necessário Usar o ferro que eu peguei Nas partidas Nas partidas Não, nos estágios passados Que eu tinha que coisar ele Só que eu não fiz isso Pra poder fazer o minecart Então é o seguinte Eu vou usar essa madeira aqui Que eles me deram pra fazer o crafting table Nessa crafting table A gente faz o minecart Só isso Acho que essa é a maneira Que a gente vai arranjar de morrer nesse episódio Pronto, fizemos o minecart Eu ainda não sei onde que eu uso esse botão Não sei se eu uso em algum lugar Acho que não Ó, e boa, hein Botamos o minecart aqui Vamos lá Uiii Começa Vamos lá, pessoal A gente vai morrer sufocado Uiii É isso? Não, a gente morre no void Por isso que a gente morre sufocado Acabei de ser decepcionada, né Mas tudo bem A gente morre sim Tá de boa, tá de boa Tá tudo tranquilo Renascer Então tá Esse é o sexto experimento Que é no Nether Não é mesmo? Então vamos dar uma olhada O que a gente precisa fazer Será que é pra gente se jogar na lava? Faz sentido a gente se jogar na lava Pra um experimento no Nether, né Mas vamos dar uma explorada Antes da gente se jogar na lava Tem água ali O que é isso aqui? Um baú secreto Como que eu faço pra abrir esse baú secreto? Não dá pra eu abrir esse baú secreto Deve ter uma maneira de abrir esse baú secreto Tem uma coisa ali, ó Shoes É alguma coisa de escolher Ah Ah É parkour Ah sim Então é parkour A gente vai ter que fazer parkour Então tá bom Eu sou a rainha do parkour, né Me perdoe pelos últimos episódios Em que eu falei com vocês Sociedade muquística Pou Eu tenho que me concentrar Pra pular pra cá E agora aqui Escolha um dos quatro caminhos Escolha corretamente Para abrir o baú Ok Um dos quatro caminhos Acho que eu vou pro lado de cá Não Não Tá Eu tô escolhendo aqui os caminhos, tá Vamos ver Não E não Ah não É tudo com lava Eu vou ter que cair na lava Pra fazer dar certo Ok Então vamos Pular nesse aqui Vai Ui Não é aqui não? Não é aqui? É aqui? Me diz que é aqui Tá ficando mais escuro Eu não tô enxergando nada Vou botar uma tocha Não, não dá pra botar uma tocha aqui Mas tá muito escuro Vamos botar uma tocha Pra ele dominar Ok Então acho que não era esse caminho Né galera Não dá pra ver Se bem que eu tenho esse botão aqui Por que que serve esse botão? Ah Então tá O que que é isso? A gente cai aqui Eu não sei se a gente escolheu o caminho certo Eu não faço ideia Eu acho que não A gente não escolheu o caminho certo não Cagamos no bosque Pula pra cá Ok Eu escolhi esse lado de cá Ou foi esse de cá Eu acho que foi pra esse de cá Então vamos aqui pra frente Vamos escolher esse de cá Pô Desgrilo Olha como estamos Onde estamos A lagoinha Será que estamos? A gente tá descendo aqui o caminho Tomara que que seja o caminho Para o baú pessoal Meu Deus Aqui é muito longo e escuro É longo e escuro pessoal Eu não confio ali em caminhos longos e escuros Opa Tem uma escada ali Tan 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 Meu Deus Esse negócio é sem fim né Eu odeio subir a escada também Eu odeio fazer coisas que necessitam tempo e esforço Eu gosto de fazer coisas que eu Eu faço livremente assim Acho que esse não é o caminho de novo A gente parou no meu local Acho que não era pra cá Será que se a gente pular em cima da cerca? Ah não Caminho errado Consegui passar aqui galera Agora E a gente tem que ir pro último que sobrou Que é esse aqui Porque a gente já foi naquele ali E aqueles dois lá de trás Então esse aqui sobrou Esse aqui eu Eu morri Eu morri Tem um osso polar aqui Será que se eu bater nele ele me mata? Olha só Tem jeito Vamos bater nele pra ele matar a gente É o que é Bate Bate na gente osso polar É assim Ele já vai matando a gente assim Vai Mata logo Vai Pronto Morremos Oh Deu certo Entra na porta Tá bom Vamos entrar Tem um baú aqui Um slime Tá bom Trapolis Oh Pessoal deu merda Deu mais merda ainda Aí a gente tem que ficar aqui E ligar esse negócio Pra gente morrer sufocado Ai meu Deus Tá A gente tem que morrer sufocado Então Tá bom Tá bom Tá bom Eu vou conseguir Eu vou conseguir Que droga Eu não vou conseguir Eu não vou conseguir Eu fico indo pra trás O que que eu faço então? O que que eu faço? Eu posso quebrar isso aqui Eu posso botar bloco aqui Pra eu não voltar pra cá Mas se eu só tenho um bloco coisado E agora? Qual bloco que eu uso pra eu não voltar? Eu vou quebrar um bloco Eu vou quebrar um bloco aqui Pronto Pra gente não voltar E morrer sufocado É isso que a gente precisa Pronto Agora deu certo Agora sim Meu Deus Tá tudo sob controle aí pessoal Tá tudo tranquilo Morreu mais uma vez Pou Mais uma vez Focamos na parede Agora tem vários baús aqui Pra que servem esses baús? Será que eu ainda posso usar picareta? Eu acho que sim né Senão eles teriam tirado a picareta Tem que achar alguma coisa Que se coloque num bloco de diamante É provavelmente um botão Ou uma alavanca Ou algo parecido Não tem nada nos baús Pessoal Não tem nada nos baús Será que era pra usar aquele botão Que eu... Opa Olha só Baú do Andy Mas não tem nada no baú do Andy Eu vou fazer o que então Com o baú do Andy Se não tem nada no baú do Andy Obsidian Tá Não tem como a gente fazer nada Com o baú do Andy Pessoal Eu acho Né É Eu acho que não Eu acho que era pra usar aquele... Oh Oh Meu Deus Vocês devem estar me xingando muito agora Meu Deus Galera Vamos botar aqui Morri Eu não acredito nisso Eu vou até ficar olhando o inventário agora Chave para Chave pra onde? Vai explodir Vai explodir alguma coisa Me mata Oh Que doido Ok Estamos em outro Empty bottle E coisa de coisas aqui Dá pra gente morrer encostando nesse negócio Não? Acho que não Mas assim Ele dava dano antigamente Um dead mobs Ou seja Mobs que não estão mortos Wither skeleton Uma máquina Uma máquina A gente tem um zumbi aqui Um esqueleto aqui E a gente pode morrer pra eles Será que é isso? Vamos tentar morrer pra eles Me bate Me bate Wither Logo Vai Vai Você está livre Me mate Me mate Me mate Morri Deu tudo certo Ok Eu acho que a forma da gente morrer aqui Agora que eu parei de pensar A gente precisa bater Nesse Villager Que daí A gente tem que bater nesse cara aqui Que daí ele vai começar a bater na gente Não? Eu me lembro que tinha uma versão no Minecraft Que ele batia na gente Era doido Ok Ele troca Por esmeralda Flash Ok Eu não preciso de flash Nem esmeralda Né? Porque eu já tenho um arco Que não foi muito útil Mas Eu tenho Como é que a gente faz pra passar por aqui? A gente tem que arranjar uma maneira de morrer Né pessoal? É isso Tem uma bigorna aqui Será que se eu quebrar essa bigorna E colocar tipo ela na minha cabeça Eu vou morrer? Faz sentido, né? Vamos fazer isso É, mas Precisa de bem mais do que isso Vamos tentar botar ela tipo Aqui Ó Só a gente fazer rápido É só a gente fazer rápido Oh Mais uma maneira de morrer aí pessoal Pronto Morremos O que que temos agora? A gente tem que queimar Ou não Ok A gente pegou O negócio Ok A gente tem que fazer um parkour agora É isso? Ou não Ou a gente tem que quebrar essa madeira aqui? Eu não faço ideia Eu vou quebrar a madeira, né? Vai que Não, acho que não Eu acho que não mesmo O que a gente faz? Será que a gente faz o parkour? Acho que a gente tem que pegar essa madeira Pra fazer um parkour E com esse parkour a gente É É Pula do void ali Eu acho que é isso E com a madeira a gente faz uma escadinha Pra poder começar o parkour Será que é isso? Eu acho que sim Né? Faz todo sentido Vamos colocar essa obesidade aqui que eu tenho A gente bota aqui Sobe Subimos E agora? Não tem uma maneira de subir aqui? Tem sim Quebrando o bloco Mas eu acho que é assim mesmo, hein? Não tem outra opção? Eu acho que é assim Acho que era pra gente quebrar todas as madeiras Que estão em volta também Ao invés de colocar, tipo Um obsidian Quebrar o bloco aqui E pular aqui Eu acho que era isso mesmo Só que aí eu fiz do jeito diferente A gente tomou o que de ser, né? Porque Acontece Nas melhores famílias Ok Estamos aqui no Nether novamente Mas pessoal Eu vou deixar o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Pra não ficar cansativos Se tiverem gostado Não esquece de deixar seu like aí embaixo Que vai ser bem importante pro canal Eu acho que eu vou matar aqui Nesta aqui De último despedida, hein? Vamos tocar o Nether Ok Então ele vai explodir A gente vai morrer Então pessoal, assim Se vocês gostaram do vídeo Não esquece de deixar seu like aí embaixo Que vai ser bem importante pro canal E até o próximo vídeo aqui Se vocês quiserem que continuem Deixa o like, por favor E tchau, né? Pessoal Adeus E tchau